Como que o BID decidiu investir 40 milhões de dólares na Bahia? Veja só, o BID cria programas de inclusão digital, de transformação digital e abre para países. Dentro dos países, os estados se candidatam a fazer, se aderir a esse programa. E são desenvolvidos projetos que são submetidos ao BID e ele analisa e aprova esses projetos. A Bahia foi contemplada em ter aprovado todos os seus projetos que, de alguma forma, contribuíam para fazer o planejamento do BID. Então, basicamente, eles criam um programa e nós somos contemplados por apresentar o projeto que mais adere a esse programa. Esses recursos entram quando e quais são, me diz, pelo menos um projeto onde vai ter dinheiro do BID? Veja só, o projeto estabelece níveis, o nível de infraestrutura, nível de conectividade, nível de inclusão digital. Dentro de todos esses programas, nós temos o programa de atualização de toda a nossa parte de energia elétrica, toda a parte de segurança, toda a parte de conectividade interna, de todos os nossos anéis de fibrados. Tudo isso vai ter um retrofit e esse custo está dentro desses projetos. Vale a pena para o governo do estado ter sua rede própria de fibra no momento onde a gente tem fornecedores de rede neutra, onde a gente tem as operadoras construindo suas redes? Olha, vale a pena analisar. O estado tem que analisar todas as vertentes. Nós não temos um padrão fixo. Toda a sua rede é fibrada. Não. Eu tenho uma anéis de fibra dentro de regiões pequenas, eu tenho uma anéis de fibra em uma reunião maior. Mas um estado do tamanho da Bahia, eu não posso ficar fora de banda larga. Então, toda a parte de interiorização nossa é atendida por banda larga. Com relação a essa licitação de 188 milhões de reais que o governo da Bahia vai fazer para a troca de desktops e notebooks, é uma grande licitação, está prevista para 2024. Como que ela vai acontecer? Ela já está dentro do plano orçamentário, nós vamos agora definir os critérios de especificações técnicas para isso. Devemos desenvolver uma ata e cada secretaria depois saca a sua necessidade. E quando vai ser essa licitação? Você já tem em mente? Eu espero estar com isso pronto dentro do primeiro trimestre do ano que vem. Também tem a questão da licitação da nuvem, que está ocorrendo agora. O que vocês estão comprando em nuvem? O que vocês estão mexendo com a nuvem? Nós fizemos um projeto multicloud. Um projeto multicloud onde nós temos um portal que vai gerenciar esse processo de nuvem. E esse portal é, de alguma forma, administrado pela gente, pela Prodeb. E nós licitamos, dentro do processo de multicloud, as cartas de serviço de todas as nuvens. Nós abrimos um credenciamento, todas as nuvens se credenciaram, os seus representantes se credenciaram. E em cima desse credenciamento e das suas cartas de serviço, nós fazemos um processo licitatório onde estabelece os preços de cada serviço daquilo. Depois, cada um dos futuros usuários negociam com a gente e nós fazemos a administração para eles. E quando que sai o resultado dessa licitação? A licitação da parte do portal já saiu, agora a parte das multicloud, todas vão ser ganhadoras. Não vai ter um perdedor. Elas têm que ser eficientes na entrega do preço e do produto. Porque se ela tiver um concorrente com um serviço mais barato de uma outra nuvem, a opção vai ser feita pelo mais barato. Se ela tiver um que é só dela, que tem uma complexidade muito grande, vai ser feita aquela. Mas eu não tenho um processo licitatório excludente. O processo é balizador. A Bahia prevê investir algo em torno de 350 milhões em tecnologia. Vai ter esse dinheiro ou está só no papel do orçamento? Não, não. Hoje você não pode mais. O orçamento em tecnologia virou o orçamento de inclusão social. Hoje a transformação digital é um processo de inclusão social. Então você não pode mais dizer nada, vamos investir em computador. Não. Nós estamos investindo em inclusão social. Isso envolve saúde, isso envolve educação, isso envolve todo o aspecto social do Estado, isso envolve agricultura, agricultura familiar, tudo isso envolve. Então hoje os dirigentes, os governadores, o meu principalmente, tem essa sensibilidade. Nós não temos que fazer mais aquelas antigamente, onde eu via cruzes para poder conseguir orçamento. Não. O orçamento já nasce dentro da visão do administrador. Então é isso que a gente tem certeza que vai, por isso que a gente tem certeza de vir para aqui, se expõe mostrando um projeto dessa magnitude e já com recurso garantido.